Oi gente, eu sou a Félio Coelho e no vídeo eu vou gravar um jogo com dominóis Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ver o vídeo de tudo E aqui no canal eu serviço toda segunda, quinta e sábado E me segue no Instagram e vai estar aparecendo aqui embaixo Então se vocês querem ver qual é esse jogo, se eu vou me dar bem ou não Prepare-se um pouquinho e vamos dar vinheta Então gente, esse jogo com dominóis que eu vou fazer hoje É basicamente aquele que pegam as peças do dominóis, do dominó E pegam uma assim na outra Depois eles empurram com tudo E vai funcionar da seguinte maneira A produção separou formas que eu falei com os dominóis E colocaram tempo Se eu não consegui nesse tempo, é pronto para a produção Se eu conseguir, é pronto meu Então bora lá para a primeira rodada Então gente, produção, qual vai ser a primeira imagem? A primeira imagem é um W Tá E o tempo de 40 segundos Tá Coloca um cronômetro aí para mim, produção Para a gente ver se você vai ligar ou eu Vamos lá Vamos lá Eu vou as peças Começa ou começa Toro em uma Toro em duas Toro em três E já A gente é muito difícil Toro em três 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 Acabou, acabei também. Boa! Nossa, já vim no meio do tempo. Nossa, eu fiz até uma cacada. E até derrubei. Então, fuma zero pra ver. Qual é o próximo objeto? Próxima fórmula, Meléia. É o cinco, tá? Um cinco grande. E você tem cinquenta segundos, provavelmente. Tá, gostei. E já. Ai, meu Deus. Caiu, gente. Acho que essa não vou conseguir nada. Tá. Acho que essa não vou conseguir nada. Ai, meu Deus. Perdi já. E acabou. Ai, perdi. Contando poucas pedras, eu perdi. Então, um é a próxima forma. Produzão, você tem que fazer um R. Um é o nome, né? Grande. Entendi. E você tem trinta e cinco segundos. Tão, né? Tão, né? Aumenta aí, Prozão. Trinta e cinco segundos aí. Tão, quarenta e cinco. Tá. Não, assim, fala mais. Três, dois, um. Quanto é quanto tem, produção? Adição, faltam vinte segundos. Falta dez. Trinta e cinco segundos. Trinta e cinco segundos. Tão, quarenta e cinco segundos. Tão, quarenta e cinco segundos. Tão, quarenta e cinco segundos. Ai, eu perdi. Acabou. Ai, eu perdi. Ai, gente. Eu vou rir. Não é a primeira vez que a produção ganha de mim. Três, né? A produção... Eu tô arrasada. Então, bora pro final do vídeo, né? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação. Se inscreve para você, para você ver de tudo. E aqui no canal, se eu assisto todas as segundas, a gente sabe. E me segue no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. Então, infelizmente, eu vou ter que dar tchau pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.